Música Pela Teresópolis TV, Informe 13. Oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Detran volta atrás e diz que exigência de vistorias em carros com GNV continua valendo. Sancionada na segunda-feira, a lei que dispensou os veículos com GNV da vistoria anual do Detran durou apenas dois dias. O órgão de trânsito informou que a decisão não está valendo, porque ao vetar um dos artigos do projeto sobre a isenção da taxa de vistoria anual, o governador Luiz Fernando Pesão deu abertura para outras interpretações jurídicas e criou um embrólio constitucional. Agora ficará a cargo da Alerje reverter ou não o veto. Com a lei sancionada, os automóveis fariam apenas a inspeção técnica do Inmetro, como já funciona em outros estados. Música Ônibus da Saúde estaciona no Parque Hermitage. Os cerca de 7 mil moradores do Parque Hermitage devem ser atendidos pelo ônibus da saúde, que conta com consultórios médico e dentário básicos instalados. A unidade vai ficar no local por tempo indeterminado. Profissionais da Secretaria de Saúde vão trabalhar direto no bairro para atender a comunidade. O conjunto habitacional está situado às margens da estrada BR-116 Rio-Bahia, a 1,5 km do centro de Teresópolis. Foi construído para abrigar 1.600 famílias atingidas pela tragédia de 2011 e começou a ser ocupada em 2017. Teresópolis precisa vacinar 750 crianças para atingir a meta. Balanço parcial divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que Teresópolis imunizou 7.191 crianças de um ano a menores de 5 anos contra poliomelite e sarampo. A meta definida pelo Ministério da Saúde no início da campanha era imunizar 95% do total e 8.366 meninos e meninas na faixa etária-alvo, ou seja, 7.947 crianças. Para alcançar a meta, faltam ainda 756 crianças a serem vacinadas. A campanha de vacinação segue até o dia 15 de setembro. Informe 13. Oferecimento Piso Show e Restaurante Zebadini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. E Restaurante Self-Service Zebadini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Apoio 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 Apo